O melhor lugar pra se estar, Senhor, é em Tua presença, Pai. Pois em Tua presença, Senhor, é o único lugar onde a nossa fraqueza desaparece, Deus. Queremos estar, oh Deus, em Tua presença. Eu quero estar. Eu quero estar, escondido em um lugar seguro, protegido à sombra de Tuas asas. Luiz Arcanjo, adoro. Quero entrar, quero entrar, com ousadia no santo dos santos, onde Tua glória me envolve. Em Tua presença, em Tua presença, na presença do Teu Santo Espírito. Na presença, na presença do Teu Santo Espírito. Em Tua presença, na presença do Teu Santo Espírito. Levante suas mãos ao céu e permita que o Espírito Santo comece a ministrar o seu coração. Declare! Preciso ouvir. Preciso ouvir. Preciso ouvir. Preciso ouvir. Cuidado a crisar. Para que eu possa ser. Pra que eu possa ser Transformado de glória em glória Refletindo a Tua imagem Em Tua presença Em Tua presença Na presença do Teu Santo Espírito Na presença do Teu Santo Espírito Em Tua presença Em Tua presença Na presença do Teu Santo Espírito 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 Em Tua presença do Teu Santo Espírito Na 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 presença do Teu Santo Espírito